dizer que é do interior e nunca foi numa feira, não sabe o que é bom não, nem diga que é do interior porque quem é do interior original meu amigo, aí não pede uma feira por nada no mundo não, é troço bom no mundo presta atenção, e a aventura já começava na saída, de 4 horas da manhã nós já estava no ponto esperando para pegar esta beldade de transporte, pau de arara, agora é troço bom no mundo os meninos vão lá para o giganto, vai fazer a festa, pense numa viagem pronto, chegando na feira meu amigo, vamos rever os cumpade, os cumpade e as cumpade, porque olha aí gente do sítio, todo mundo é cumpade e cumpade, epa cumpade, tudo bom rapaz, epa, aí veio para a feira, não foi vim olha, é aquela conversa, e gente do sítio mesmo, e o bom da feira é a zoada, pense numa zoada boa é toim rapaz, ei, ihu, corno ré, ihu, cornetu, e aquela zoada danada, olha a banana, 20 banana por 2 real chega, chega, aproveita a promoção, ihu, é a zoada boa no meio do mundo chegou a parte que eu mais gostava na feira, aquele picadinho de poico, meu filho, com cafezinho bem quentinho uma macaxeirinha, aí eu me lascava todinho, eu queria ir para a feira só para comer o picadinho de um poico é bom, viu isso, escutando o povo conversando, ih, é bom demais e quer ver, é bom meu amigo, é dentro do mercado público, ei, onde fica carne, peixe, galinha tudo fica lá dentro, aquele cheiro de carne de chá que salgado, misturado com o do peixe, com o do galeto menino, pensa no cheiro gostoso dentro do mercado, é bom, viu e se for na feira e não comprar miúdo, não foi do interior nunca, não, não, ei o miúdo do gado, aquela tripa, bofa, passarinha, livro, vem tudo misturado aí você joga dentro daquela fava, ei, é do cabo a se lascar todo e tem uma coisa, na feira do interior pode ter certeza, pode andar com as pratinhas separadas porque pidão tem, viu meu filho tem aquele que precisa mesmo, mas tem o acostumadinho, pidão de feira que ave maria, ei, ele arruma duzentos conto numa feira, só pedindo, mas pede e você ir pra uma feira pra não pinxinchar, nem vá meu filho, porque o bom da feira é pinxinchar quanto é compadre, essa carne? ah, trinta e cinco reais, um pera caridade, o caba me ofereceu de vinte e oito reais ali, agora que pinxincha e a feira só é original quando tem uma ruazinha, uma viela assim, separada só pro rolo é a feira do rolo, agora tem uma coisa, sai troca de tudo, o caba leva uma cabra, troca numa galinha leva um rádio véio, troca numa bicicleta, leva uma moto véio, trai um bode puxando pela corda, é bom e os meninos véio, bota pra pedir, a mãe e o pai, eu quero um picolé, quero um sorvete, quero um bolo primeiro que eu chupei um picolé numa feira, deu uma dor dentro da taifonta aqui, que eu vi era rolar de um lado pro outro, isso foi uma dor triste que deu eu plantei-lhe o dente e engoli com nenhum pedaço de rapadura, o cachegão morria e aí galera, se gostou da resenha da feira, compartilha com aqueles teus amigos do interior aqueles que estão espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, região do Sul por todo canto, e olha, lembra no tempo da feira que nós ia no Pau de Arara fazer a resenha da feira? Compartilha rapaz Música 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 Música